Olá pessoal, hoje vamos visitar Lagos Portugal. Vou vos mostrar as praias de Lagos Portugal e nada melhor visitar estas paisagens tão lindas que a música da Virgínia Aluli, afilada de Beto Carreiro. Hello, let's visit Portugal, Lagos and nothing better to see this beautiful sea with talented singer from Brazil, Virgínia Aluli, afilada de Beto Carreiro. Depois que eu encontrei você, estou rindo à toa, sou outra pessoa, só quem me conheceu Antes de você já pude perceber o quanto mudei Você veio pra mudar o meu destino, você menino, um sonhador Tirou do meu coração a tristeza e a agonia, libertou-me das fantasias E da solidão Transformou o meu sorriso em felicidade Com seu sonho lindo e amor de verdade Me mostrou a vida Amo você Ah, como eu amo Você faz a alegria Passa noite e dia com sua magia No meu coração No meu coração T 지나, tensıyoruz Transformou do meu coração Transformou o meu sorriso em felicidade Transformou meu sorriso em felicidade Com seu sonho lindo e amor de verdade Me mostrou a vida Amo você, ah como eu amo Encontrei no seu abraço e no seu beijo atente Razões pra viver com você, pra você Amo você, ah como eu amo Você faz a alegria, passa a noite e dia com sua magia No meu coração Felicidade só conheci Depois que eu encontrei você Estou rindo à toa, sou outra pessoa Só quem me conheceu antes de você Já pude perceber o quanto mudei Você veio pra mudar o meu destino Você menino, um sonhador Tirou do meu coração a tristeza e agonia Libertou-me das fantasias e da solidão Transformou meu sorriso em felicidade Com seu sonho lindo e amor de verdade Amo você, ah como eu amo Encontrei no seu abraço e no seu beijo atente Razões pra viver com você, pra você Amo você, amo você, ah como eu amo Você faz a alegria, passa a noite e dia com sua magia No meu coração No meu coração Transformou meu sorriso em felicidade Transformou meu sorriso em felicidade Com seu sonho lindo e amor de verdade Me mostrou a vida Amo você, ah como eu amo Encontrei no seu abraço e no seu beijo atente Razões pra viver com você, pra você Amo você, ah como eu amo Você faz a alegria, passa a noite e dia com sua magia No meu coração Meu amor é maior que o mar Meu amor infinito É maior do que a solidão Do que tudo que eu acredito Meu amor é maior do que eu Meu amor me ilumina É mais forte que a luz do sol Tem a força da luz divina Cada dia fica mais bonito Cada dia a gente está mais perto Quando tem que ser já está escrito Cada dia me convenço mais Que eu te amo Te amo Te amo Demais Nosso amor é gota d'água cristalina Numa pétala de flor Refletida pelo sol Você é lindo No momento em que te vi Descobri o que é o amor Você é tão lindo Nosso amor amanheceu Você é tão lindo Nesse amor maior que eu Você é tão lindo Nosso amor amanheceu Você é tão lindo Nesse amor maior que eu Cada dia fica mais bonito Cada dia a gente está mais perto Quando tem que ser já está escrito Cada dia me convenço mais Que eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Demais Nosso amor é gota d'água cristalina Numa pétala de flor Refletida pelo sol Você é lindo No momento em que te vi Descobri o que é o amor Você é tão lindo Nosso amor amanheceu Você é tão lindo Nesse amor maior que eu Você é tão lindo Nosso amor amanheceu Você é tão lindo Nesse amor maior que eu Uma garota especial Um sorriso sem igual Um jeito diferente de pensar e de agir É por causa dela que eu estou aqui Se você gostar de todos os sabores de vida Você precisa saber Um homem feito com muita amor Diz coisas delas de todos os lugares Come with us Diz o significado da vida E o que nos mostraremos Nós amamos o mundo Nós amamos o mundo Nós amamos o António Setno From Filipinas E Ricardo Nunes From Madeira